Qualquer área, tu não, eu pra mim assim, tu não matando, não roubando, não fazendo mal pra ninguém, qualquer crime que tu não tá cometendo, né, digamos assim. Não, não prejudicando, nem que não seja quem, mas tu não tá passando a perna em ninguém, não tá prejudicando ninguém. Exatamente, porque assim, tá, tu é que, é que assim, parece que a gente analisa como se tu é uma criminosa, assim, tu tá fazendo uma coisa, meu Deus do céu, aquela lá faz mal pra população, sabe? Você sente, às vezes, assim, as pessoas te olham, assim, meu Deus, tem pessoas, assim, não são clientes, quando eu tô na rua, tô com uma... Ah, eu ia perguntar isso, na rua, assim, já teve situação de, tipo, ficar... Tem, teve, e tipo assim, mas ônibus ou um trem bate, você te olha, assim, parece que tu é um monstro, ou sei lá se tu analisou. Gente, eu fico chocada com isso, porque 2021 isso ainda acontece. E daí, no começo, é, às vezes eu ficava assim, tipo, parece que tu quer meio que te encolher, né, ai, não tem outra roupa, mas depois eu fiquei, ah, quer saber? Eu sou assim, eu gosto, sabe? E eu comecei, assim, que nem tu falou ali do ensaio, eu comecei a me valorizar mais, ver, ah, tu começa a ver tuas qualidades, porque às vezes a gente vê só os efeitos, né, isso nos põe pra baixo, ah, tudo é ruim, né, tu vê tudo só a partir do mundo. Só enxerga os efeitos mesmo. E aquilo ali, sempre, o pessoal vem perguntar, botar efeitos, você pensa, tá, tu já olhou o que que é um ensaio sensual? Tu já viu, né, acompanha páginas pra ver o que que é? Tem muita mulher que tava depressiva, com crise de ansiedade, se achando horrorosa, digamos assim, um lixo, e não sei o que, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E muitas meninas que estavam mal, assim, começaram a descobrir, e os fotógrafos também começaram a entender, né, essa questão, estimulando, e sendo fotógrafos legais, tudo. Mas a menina começou, assim, a melhorar um monte, sabe? É, as pessoas banalizam, acham que é algo fútil, né? Exatamente. Mas tem algo mais complexo aí por trás, e aí realmente é uma arte, quem não entende de fotografia pode olhar, ah, só mais uma foto de uma menina de calcinha e sutiã. Exatamente. Mas tem toda a composição ali do ambiente, tem a luz certa, então o fotógrafo tem que ter uma visão. A modelo, tipo assim, você acaba tendo que estudar mais poses, porque você pensa, ah, eu só faço sempre as mesmas poses, deixa eu tentar pesquisar umas diferentes, fazer alguma coisa diferente, né? Até quando os fotógrafos chamam, assim, agora eu dei uma, na pandemia, assim, quando eu tava esquentando, assim, que eu comecei a, né, me acostumar mais, daí teve a pandemia, né? E daí eu tô, tipo, alguém me chama e eu digo, ah, eu tô bem ferrujadinha e tal, sabe? Como eu tenho o meu trabalho lá, eu não estudei muito, mas, assim, até comprei, um amigo indicou lá um livro, né, poses perfeitas. Ah, que legal! Bem legal, ele falou. Acho que hoje eu ouvi, não, é um livro bem, assim, grosso. É, grosso, assim, tá lá na minha gaveta, né? Ah, chegou a comprar! Comprei, comprei. Diz que, assim, tu aprende muita coisa. Nossa, eu vou comprar esse livro aí também, porque eu tô querendo voltar a fazer. Ah, mas eu, quem sabe, eu tinha um preço também. É, mas aí você tem que, primeiro, né, estudar ele. Mas é que esse tipo de livro é ruim de emprestar, porque realmente é um livro de estudo, né? São muitas poses, muitas coisas aí. Tipo, você não vai ver uma vez e vai guardar tudo. É bom pra você ter ele pra consultar mesmo. É, até eu falei pra ele, ah, nem gasta, eu te empresto. Daí, acho que ele falou que comprou esse. Tinha um outro também, mas aí era mais pra parte do fotógrafo, né? Que daí, como a gente fazia as parcerias, eu dei pra ele, né? Ele disse que tinha vontade de ter esse livro, disse que não tinha achado. Eu achei e levei, assim, pra ele. E ele me indicou esse, dele falar, ah, Ju, nem precisa me emprestar. Esse aqui é mais direcionado pra mim, aquele lá, pra ti, assim. E também, ele falou, essa questão, às vezes, também, tu esquece alguma coisa, tu vai lá, tu lê, tu relembra, né? Mas como eu não vivo disso, é mais questão de parcerias, essa questão das tatuagens. Geralmente me enxeram mais, porque fica legal o ensaio ali, né? Coloridinho. Tu tem vontade de participar aqui de São Paulo? Sabe que eu nunca fui em nenhum... Aqui tem Tatuíque, né? Tem. E eu moro aqui, quantos anos aqui? Já vai fazer uns 10 anos, talvez já faça 10 anos, né? Sim. E eu nunca fui em um, e eu quero ir. Vamos ver se agora em 2022, né? A gente dá um jeito nisso aí. É, assim, vontade eu teria, acho que, de participar, independente de título ou não, em todos. Porque tu conhece pessoas muito legais, assim. Contatos, né? Acaba sendo contatos. Contatos, exatamente. Contatos, né?